Deus nos confiou a missão de lutarmos pela justiça nesse mundo. Em 1 João 3 está escrito, Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica justiça não procede de Deus, e também quem não ama seu irmão. Essa palavra pode parecer dura, mas diz a verdade e exige de nós uma reflexão sobre o que realmente é ser cristão. Para sermos realmente de Deus, não basta sair por aí dizendo que somos servos do Senhor. A Bíblia nos diz que quem não pratica justiça e nem ama o seu irmão, não pode se considerar filho de Deus, porque quem é de Deus é justo e ama o seu próximo. Quem é filho de Deus não pratica e nem aprova qualquer forma de injustiça. E não é só porque Deus tem abençoado as áreas da nossa vida que significa que tudo está indo muito bem. Muitas pessoas são prósperas financeiramente, mas são vazias de amor e de misericórdia. Por isso, não podemos fechar os olhos para quem está vivendo na miséria, desempregado, não tem o que comer ou está doente. Não dá para virar as costas e dizer, Deus te abençoe, vá em paz. O próprio Jesus, quando estava pregando o Sermão da Montanha, viu que não era justo saciar a fome da alma e deixar a multidão faminta. Por isso, Ele multiplicou os pães e peixes. E nós também não podemos achar que é justo termos o que comer e outros viverem de estômago vazio. Não podemos achar que é justo alguns terem oportunidades na vida, enquanto outros estão lutando para sobreviver. Então peça ao Senhor que coloque amor no seu coração, coloque compaixão, faça o bem na medida do possível e busque ser honesto com todos. Não passe ninguém para trás, pois Deus conhece o coração de cada um e retribui conforme as suas obras. Lembre-se, ao amar aqueles que não são fáceis de amar, você estará demonstrando que verdadeiramente é um filho de Deus. Eu sou o pastor Antônio Júnior e esse foi mais um Falando ao Coração. Se você gostou, inscreva-se aqui no meu canal e compartilhe este vídeo com os seus amigos. Deus te abençoe.